Francisco Monteiro alcançou grande popularidade após a sua participação no Big Brother 2023. Luísa Jeremias, diretora da revista TV Guia, abordou recentemente Francisco Monteiro em sua coluna semanal, defendendo-o das críticas nas redes sociais sobre supostas influências na TV. Quem atrai audiências deveria ser reconhecido com privilégios, em vez de ser chamado apenas quando é conveniente. O caso de Francisco Monteiro é singular e intrigante no panorama televisivo recente. O vencedor do último Big Brother é uma figura atípica, proveniente de famílias abastadas, com experiências fora do comum, acabou por participar num reality show como um desafio pessoal, conforme já afirmou publicamente, destacou Jeremias. Além disso, teve um fator adicional, ao sagrar-se vencedor do programa em dezembro, viu-se confrontado com o romance entre o seu irmão, que é seu ídolo, e a apresentadora do Big Brother do qual acabara de sair. Bizarro Sim, mas não o suficiente para abalar Francisco, que decidiu enfrentar a situação de frente. Ele tinha gostado da experiência televisiva e estava determinado a continuar. Embora tenha tido algum sucesso, foi apenas parcial. Primeiro, Zaza foi convidado para participar no desafio final, alcançando resultados de audiências excelentes que garantiram a liderança diária. Quando desistiu, a TV não o deixou partir. A popularidade de Zaza era valiosa e dada à vontade do jovem permanecer no ecrã, porque não aproveitar. No entanto, o problema reside na inconsistência deste método. Hoje, Monteiro é chamado esporadicamente como comentador. Para alguém que procura construir um futuro fora do comum, esta solução não corresponde às suas expectativas a longo prazo, mas apenas às imediatas. Talvez seja a altura de fazer valer a sua maior virtude, garantir audiências, concluiu Luísa Jeremias. Até a próxima. Obrigado.